7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Na história clássica, Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga e o Brasil se separou de Portugal. Aqui já falei em muitos outros episódios de diversos pontos desta independência que nem sempre são contados, como a guerra, os bastidores que causaram este movimento de independência, e agora vou falar de outro assunto que está totalmente ligado a esse assunto, que é a dívida externa brasileira. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Em poucas palavras, podemos dizer que o Brasil já nasceu devendo. O 7 de setembro, apesar de todo o simbolismo, também significou uma dívida para um novo país. Estamos falando do nascimento da dívida externa brasileira. Para você entender melhor o que isso significa, dívida externa é aquela que precisa ser paga em moeda estrangeira, atualmente, principalmente, em dólar americano. Hoje é muito comum, quando falamos da dependência dos países, de recorrerem ao Banco Mundial, ao FMI, no qual o Brasil, por muito tempo, foi um grande devedor. Só que lá atrás, a dívida foi com a Inglaterra. Isso porque, ao contrário do que a maioria pensa, a independência do Brasil não começa, e é concluída totalmente no dia 7 de setembro de 1822. Depois do famoso grito do Ipiranga, ocorreu uma verdadeira luta pelo reconhecimento desta separação. Afinal, não basta um líder político dizer que se separou de um país. Isso, inclusive, já ocorreu em diversas regiões do próprio Brasil ao longo do tempo, como a República Farroupilha, por exemplo. É necessário que outros países, especialmente as grandes nações, as mais ricas, reconheçam esta separação. E por quase três anos, o Brasil teve dificuldade de conseguir este reconhecimento na Europa. Isso só foi ocorrer em 29 de agosto de 1825, com o Tratado de Paz e Aliança, que foi assinado entre Brasil e Portugal, com os lusitanos, assim, aceitando a separação. Só que isso não foi feito de forma gratuita. Se não existe almoço grátis, separação menos ainda. O Brasil teve que assumir uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas com a Inglaterra. Só que o mais bizarro disso é que o dinheiro sequer foi para Portugal, pois como os lusitanos tinham essa dívida com a Inglaterra, o Brasil só passou a ser devedor desta quantia. Daí, foi só ladeira abaixo. A dívida externa foi se acumulando, chegando a 12 bilhões de dólares em 1964 e passando dos 100 bilhões de dólares após a ditadura. Em 2008, o Banco Central anunciou que o Brasil deixava de ser devedor e passava a ser um país credor. Isso não significa que o Brasil não tem dívidas com outros países, mas sim que as reservas internacionais do Brasil eram superiores a essas dívidas. Por outro lado, hoje ainda convivemos com uma outra vilã, que é a dívida pública interna. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!